E aí galera do Youtube, tudo bem com vocês? Se você está chegando nesse canal agora, meu nome é Alan e você está no canal Projeto Viver Motorhomes Então nesse canal nós fazemos a construção de motorhomes Então na sequência dos trabalhos aí, se você está chegando agora nós estamos fazendo a transformação de um Volaria 8 em um motorhome E na sequência dos trabalhos, hoje eu vou mostrar um pouco mais de como que está ficando esse projeto E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve para você acompanhar a playlist aí da transformação desse ônibus em um motorhome Nós chegamos em Campo Grande, pegamos esse ônibus ainda como um ônibus originalzinho e a gente desmontou ele inteiro e agora ele está sendo concluído aí como motorhome Então se você ainda não é inscrito, se inscreve e você vai ter essa playlist disponível para você E também lembrando que se você ainda não segue a gente no Instagram nós estamos no Instagram como Projeto Viver Motorhomes E lá no Instagram você vai acompanhar em tempo real os trabalhos Então aqui no vídeo de hoje vocês vão ver aí o estágio que está o motorhome Porém lá no Instagram o pessoal já está vendo o motorhome concluído O pessoal já até foi viajar com esse motorhome Então assiste lá no Instagram, segue a gente lá para vocês assistirem em tempo real aí os nossos stories Também no Free de Notícias a gente sempre deixa lá para vocês disponível como que está o processo em tempo real Então bora para o vídeo de hoje, espero que vocês gostem e comentem aí o que vocês acharam de interessante do vídeo Então vamos lá Mais um dia que se inicia e vou mostrar para vocês como que ficou o acabamento depois de algumas horas de secagem aí Bom, então assim ficou o armário aqui da Dinete e a parte elétrica Olha só O acabamento Ficou dessa forma A emenda ali A emenda dos móveis aqui Olha só Hoje eu vou dar acabamento naquela parte lá atrás Aquela parte cinza Eu vou dar um acabamento nela Vocês vão ver como vai ficar E vou fazer as quatro gavetas do balcão Que é um detalhe que eu não posso deixar passar As quatro gavetas do balcão E a gaveta de talher aqui Então eu vou fazer agora Esse processo aí dessas gavetas E concluir ali atrás aquele acabamento E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto